E uma família caiu no golpe do falso sequestro em Rio Preto e perdeu mais de 140 mil reais. As vítimas chegaram a levar joias até um local combinado com os bandidos. A família estava em um casamento em São José do Rio Preto e uma das filhas era a madrinha dos noivos. Em determinado momento, os pais retornaram para casa e receberam ligações de bandidos dizendo que tinham sequestrado a filha que ficou no casamento. Os criminosos exigiam que a família fizesse transferências bancárias e também combinaram que a família fosse em um local que fica atrás de um poço de combustíveis aqui na cidade para entregar joias e pertences valiosos. Com muito medo, os pais fizeram várias transferências via Pix e foram até esse local combinado com as joias e também com os pertences. Entre os objetos entregues para os bandidos está um relógio avaliado em cerca de 50 mil reais. Assim que os pais chegaram no local combinado, eles entregaram então os pertences, as joias e o dinheiro para os criminosos que fugiram em seguida. Os pais então retornaram para a residência e quando eles chegaram em casa decidiram ligar para a filha que ficou no casamento e que teria supostamente sido sequestrada e eles perceberam que a filha já estava em casa dormindo no quarto. Foi então que eles notaram que tinham caído no golpe do falso sequestro. As vítimas procuraram a central de flagrantes aqui de São José do Rio Preto, registraram o boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado como extorsão.